Música Muitos casamentos deixaram a semana movimentada. E você confere tudo o que aconteceu assistindo o quadro Notícias Privilégios. Música José L. Pirovani e Frederico Ribeiro Matar se casaram e comemoraram com grande festa no Ascomires by Lady Fé em Vitória. Com decoração de Bruno Zene e iluminação de Léo Iluminação, belíssimo bolo de Nalva Posato e doces de Leirinha Moreira com lindas forminhas de Tereza Servino. O som da noite animada ficou por conta de Marcelo Ramazotti, cerimonial de Érico Cunha. Ir ao teatro é um aprendizado importante na formação social, moral e de autonomia nas crianças. Por isso os alunos do Centro Educacional Viver foram assistir a peça teatral Chapeuzinho Vermelho no Teatro Campanelli. Mila Honorato e Rodrigo Nogueira se casaram e comemoraram com grande festa no Centro de Convenções de Vila Velha. A bela decoração foi executada por Flor de Maio com iluminação em colo. O bolo foi obra de Nalva Posato. Os bem-casados da De Angeli. E os doces e mesas de saída foram de Leninha Moreira. O belíssimo vestido da noiva foi da Paula Boulanger. A festa contou ainda com o super show de Romo Arantes e do DJ Rodrigo Abelha e Jetsuan. Cerimonial de Ângela Rodrigues. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero a sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrou do que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais Privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá.